Olá, boa tarde, quarto ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui iniciando mais uma semana, graças a Deus. Vamos pegar aí o livro de vocês, de ciências, e abrir na página 15, para nós iniciarmos a correção, tá? Página 15. Então, tem assim, na primeira questão, nós estamos falando sobre conservação de energia, lembra? Bom, então aí nós temos um quadro, agora eu complete este quadro sobre transformação de energia. Então, tem aí o equipamento, aquele que recebe e depois transforma em energia. Então, temos aí a máquina de lavar, ela recebe que tipo de energia? Elétrica. E transforma que tipo de energia? Energia de movimento, movimento, né? Ela movimenta a roupa, ela bate a roupa. A batedeira também recebe energia elétrica e transforma em energia de? Também de movimento, né? O ferro de passar, também energia elétrica e transforma em energia térmica, né? Porque ele esquenta. Então, energia térmica, calor. O rádio relógio também recebe energia elétrica e transforma em energia sonora e luminosa, né? O relógio é luminosa e o rádio é sonoro, ok? Então, eu vi aí que algumas pessoas não conseguiram fazer a última, né? Rádio relógio. Então, confira aí. Segunda questão na página 16. Bom, a página 16 tem exatamente o seguinte. Com base no esquema da página anterior, né? Que nós vimos lá na página 15. Escreva as palavras que faltam no texto a seguir. Bom, então temos assim. Na usina hidrelétrica, a energia do movimento da água faz das turbina girar, não é isso? Bom, esse movimento aciona o gerador de energia que libera a energia elétrica que chega ao consumidor, que somos nós, tá bom? Assim, é possível concluir que a energia de movimento transformou-se em energia elétrica, certo? Bom, então confira aí direitinho. Bom, antes da terceira questão, nós temos aí um outro esquema, né? Tem assim. De acordo com o princípio da conservação de energia, ela não pode ser criada nem destruída, somente transformada ou transferida, né? Então, temos aí, ó, petróleo, refinaria, gasolina, transportes, indústrias, serviços, residências, energia hídrica, energia eólica, né? E energia elétrica. Tá certo? Então, esquema simplificado de alguns tipos de transformação pelos quais a energia passa. Desde a fonte até ser utilizada pelas pessoas. Então, observe bem esse esquema para a gente responder a terceira questão, que diz assim. Observe as imagens e escreva por qual transformação a energia passa em cada uma delas, tá certo? Então, observe aí o que nós temos nas imagens, nós temos carro e temos uma pessoa fazendo corrida. Bom, aí seria o que? A energia química do combustível, né? No caso dos carros, ou elétrica, se o carro for elétrico, foi transformada em energia de movimento, né? Faz com que o carro se movimente. E a energia química do alimento foi transformada em energia do movimento, que faz com que a gente tenha coragem e ânimo, né? De correr, de fazer as atividades físicas do nosso dia a dia. Entendido? Então, anotem aí direitinho quem não conseguiu fazer esta questão, tá certo? E ainda na página 17, nós vamos continuar estudando essa energia. Só que agora nós vamos falar um pouquinho sobre as fontes de energia, tá? Então, temos aí um esquema, né? Do lado, né? Observando aí bem o que nós temos. Nós temos plantação, nós temos água, temos aí, né? O suporte de gato a vento, temos o sol. Então, temos grandes coisas a observar aí nesse momento, né? Então, tem assim, fonte de energia. As pessoas conseguem obter energia de diferentes fontes, como está mostrando aí, né? A, B, C e D. A imagem ao lado representa alguns dessas fontes. Então, ele pede para que vocês relacione, relacione as letras do esquema com a fonte de energia que cada uma delas representa, tá? Então, vocês vão observar aí direitinho e colocar a letra A, letra B, letra C e letra D em cada um dos lugares, tá certo? Vamos lá para a página 18. E aí, diz o seguinte. O sol, a água, o vento, o petróleo, o gás natural e o carvão são exemplos de fontes de energia. Algumas fontes de energia estão sempre se renovando, ou seja, elas não terminam nem se esgotam. São fontes de energia renováveis. É o caso, por exemplo, da energia do sol. O sol, todos os dias, ele transmite energia para a terra. Além do sol, a água e o vento também são fontes renováveis. Outras fontes de energia não são respostas, né? À medida que são utilizadas. O petróleo, o gás natural, entre outros, né? Como a gente pode, nós podemos ver aí nesse caso, né? E o carvão são exemplos. Eles são fontes não renováveis, ou seja, não se renovam. Quando acabar aquela fonte, pronto, acabou. Teremos que procurar uma outra fonte. Bom, usinas geradoras de energia. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então, ainda na página 18, né? Vou falar um pouquinho sobre as usinas que geram energia. Você já sabe que existe diferente tipo de energia e que a energia é obtida de diversas fontes? Nós acabamos de ver lá atrás, não foi? Bom, para a energia dessas fontes que são utilizadas pelas pessoas, ela é transformada nas usinas, né? Onde nós chamamos, chamadas de usinas. E elas podem ser a usina eólica, como nós estamos vendo aí em um pátio, né? Nessas usinas, a energia do vento é captada pelos aerogeladores e transformada em energia elétrica. Olha só, né? Parece um catavento. Bom, então a gente pode ver aí, né? O complexo, né? Eólico de casa dos ventos, Caetés, Pernambuco, 2015, essa imagem. Bom, e aí, logo mais abaixo, né? A gente pode observar direitinho, né? Observe bem aí a formação. Olha aí como é que está, né? Ó, da usina, por completo. Né? Todos os movimentos. Aí, primeiro tem aí, ó. O vento gera, né? É... Gira as hélices, né? Pode ver aí. A força do vento faz com que as hélices girem. Depois, né? O segundo, o movimento, né? Movimenta o gerador, né? E por último, né? O qual produz energia elétrica. Tá certo? Então, está aí as três etapas pelas quais passam, né? Para que a gente possa captar a energia eólica e ser transformada em energia elétrica. Certo, criançada? Bom, então agora vamos lá para a página 19 para nós finalizarmos com essa parte, né? Das usinas geradoras de energia. Bom, a outra usina é a usina hidrelétrica. Bom, a usina hidrelétrica, só quero informar que na nossa cidade nós temos uma, né? Bom, nós temos aí. Nas usinas hidrelétricas, a força das quedas d'águas é usada para a geração de energia elétrica. As usinas hidrelétricas são a principal fonte de produção de energia elétrica no Brasil. Uma das explicações para esse fato é a quantidade de rios existentes no país, né? Nós temos o nosso rio Parnaíba aqui. Em geral, as quedas d'águas naturais não são aproveitadas. Costuma-se construir barragens para interromper o curso de água, né? No caso, como vocês podem ver, né? Bom, então, costuma-se construir, como nós já falamos, né? Esse curso, interromper o curso de um rio e formar uma represa que é um reservatório de água. Vocês estão vendo aí como tem na imagem ao lado, né? A barragem de Itaipu, Foz do Iguaçu, no Paraná. Uma foto tirada em 2013. E logo mais abaixo, nós temos aí um pequeno esquema que mostra como acontece, né? Essa captação. Então, vamos analisar. Olha só, passo a passo. O passo 1, a água fica acumulada em uma represa. No 2, depois desce em alta velocidade através da tubulação. No 3, no final dessa descida, há uma turbina cujos pás giram por causa da velocidade da água. Depois, o passo 4, né? As turbinas colocam os geradores em funcionamento e esses geradores produzem energia elétrica. E, por último, da usina, a eletricidade é transformada, né? Transportada através de fios bem grossos, chamados cabos, até chegar a diferentes locais. Como as residências, indústrias, hospitais, né? Os cabos podem passar sobre a terra ou por torres bem altas, que recebe o nome de torres de alta tensão. Então, crianças, é isso, né? Como vocês podem ver aí na imagem, tá certo? Essa representação aí desse esquema do tipo de energia. Então, né? As usinas geradoras de energia, como a gente viu, nós acabamos de ver, a usina eólica, né? Produz energia através do vento e a usina hidrelétrica, que é através da água, tá certo? Bom, então eu quero que vocês respondam a atividade da página 22. São três questõezinhas, tá? Então, eu quero que vocês respondam a atividade da página 22. Então, eu quero que vocês respondam a atividade da página 22.